Olá pessoal que acompanha o canal Sistemoteca UFCG. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Perfil Bibliotecário UFCG. Essa é a nossa 12ª entrevista e nós estamos recebendo para uma conversa, para conhecermos um pouco mais da história da bibliotecária Auxiliadora Costa. Eu quero desejar o meu boa noite a você que está assistindo a primeira exibição dessa entrevista, a estreia, na noite da quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. E se você está assistindo depois, em outro horário, meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa droga, se você é da madruga, está assistindo aí na madrugada dessa entrevista. E para Auxiliadora eu vou desejar o meu bom dia, já que a gente está gravando essa entrevista pela manhã. Bom dia, Auxiliadora. Bom dia, Marcos. Boa noite a quem vai acompanhar aí a estreia da entrevista hoje à noite. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem vai assistir em outros momentos, né? Desde já eu agradeço a presença de todos vocês, né? E quero aqui deixar o meu abraço. De modo especial, eu agradeço e abraço a todos os que fazem o Sistemoteca, que é o Sistema Integrado de Bibliotecas da UFCG. Agradeço e abraço a todos os que fazem o CCTA, que é o Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG. É onde eu estou atuando profissionalmente. E, claro, deixo o meu abraço e agradeço a todos os meus familiares e amigos. Um grande abraço a todos. Boa noite a todos. É isso aí. Pessoal, como eu falei no início, essa entrevista está sendo gravada. É uma entrevista previamente gravada. Mas se você está assistindo na noite da quinta-feira, na estreia, nós estamos aí assistindo junto com vocês e interagindo com vocês no chat online, no chat ao vivo. Então, deixe seu comentário, participe no chat, que a gente vai aí te responder, porque estaremos juntinhos assistindo a estreia dessa entrevista. Pessoal, a Auxiliadora Costa, a nossa entrevistada de hoje, ela é formada em biblioteconomia pela Universidade Federal da Paraíba. Ela é especialista em biblioteconomia pela Faculdade Internacional Signorelli e é a atual diretora da Biblioteca Padre Solon Dantas de França, que é a Biblioteca Setorial do Campus de Pombal, do CCTA. Como ela falou, é o Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar. Vamos começar a nossa entrevista? Primeiro, querendo saber um pouquinho da Auxiliadora, se ela é aí de Pombal mesmo, ela está atuando em Pombal, mas você é natural de Pombal, Auxiliadora? Não, Marcos, eu sou natural da cidade de Igaracim, que fica também no sertão da Paraíba, a mais ou menos 100 quilômetros daqui de Pombal. Então, vamos conhecer essa história de como é que você foi parar aí na cidade de Pombal e na biblioteca do CCTA. Ao longo da nossa conversa, você vai contar isso para a gente. Mas vamos iniciar com você nos apresentando um pouco sobre o campus de Pombal, da UFCG. Fala um pouquinho sobre o CCTA. Onde fica localizado? Quais são os cursos que tem aí no CCTA? De onde vem os alunos? Nos apresente o CCTA. Então, eu sou bibliotecária aqui do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG. O campus está localizado no sertão da Paraíba, mais precisamente na cidade de Pombal. É um campus novo, cujas atividades tiveram início em 2006. Inicialmente, era ofertado apenas o curso de agronomia, mas hoje, além de agronomia, nós ofertamos outras três graduações. No caso, são quatro graduações, todas na modalidade bacharelante. Agronomia, engenharia de alimentos, engenharia civil e engenharia ambiental. Além dessas quatro graduações, também é ofertado duas pós-graduações, que são o mestrado em Arquicultura Tropical e o mestrado em Sistemas Agroindustriais. O mestrado em Sistemas Agroindustriais, ele é ofertado nas duas modalidades, na modalidade profissional e acadêmica. Já o mestrado em Arquicultura Tropical, ele é ofertado apenas na modalidade acadêmica. Então, assim, o CCTA é um campus maravilhoso, tem uma estrutura física maravilhosa, é um corpo técnico maravilhoso, é um corpo docente, discente, a equipe especializada, é maravilhosa. É um campus muito bom de trabalhar, vale a pena conhecer o campus. Seja como aluno, como visitante, como servidor, é um campus maravilhoso, eu sou muito feliz para fazer parte desse campus. Que coisa boa, auxiliadora. Antes da pandemia, né, antes de tudo isso, logo quando a gente estava iniciando aqui esse canal do YouTube, do Sistema Oteca UFCG, nossa intenção era visitar todas as bibliotecas da UFCG e fazermos um vídeo apresentando cada uma delas, né, apresentando os campos, as bibliotecas, bibliotecas, os bibliotecários, os demais servidores e colaboradores das bibliotecas. E, infelizmente, não foi possível ainda fazer isso, né, devido ao isolamento social que todos nós estamos tendo que fazer. Por isso que, inicialmente, estamos fazendo só essa conversa virtual, né, essas entrevistas. Mas, se Deus quiser, em breve nós estaremos aí podendo voltar a estarmos juntos, né, para a gente fazer uma visita e conhecer aí o campus de Pombal. Eu ainda não conheço, mas vai ser uma alegria ir visitar, né, e fazermos um vídeo aí com você e toda a equipe aí na biblioteca em Pombal. Deus quiser. Auxiliadora, vamos, então, começar a contar um pouquinho da sua história, né, a história com a biblioteca, com a biblioteconomia. E a primeira pergunta que eu faço para todos os entrevistados é como foi que vocês, como foi que vocês foram parar na biblioteconomia? Como a biblioteconomia chegou à vida de vocês? E, no caso da escolha do curso superior, né, da formação, se a biblioteconomia era a primeira escolha? Ou se vocês tinham outra intenção? Como foi no seu caso, auxiliadora? Seu caminho para a biblioteconomia? Então, é uma longa história, né, eu vou tentar resumir de forma que todos compreendam, mas, assim, o que eu posso dizer é que eu venho de uma família de quatro irmãos, minha mãe era professora da educação infantil, meu pai era agricultor, e, assim, a gente sempre foi ensinado que o maior recurso que eles puderam nos ajudar era a educação, e, assim, sempre fomos incentivados a estudar. Minha mãe tinha uma história de vida, de superação, muito bonita, e meu pai, apesar de não ter estudado, ele sempre incentivava a gente a estudar, ele dizia que a gente buscasse ver o exemplo da nossa mãe, que venceu pelos estudos, né? Então, assim, a gente foi criado para estudar mesmo, para crescer através dos estudos. E eu já cresci com esse sonho de fazer uma graduação, só que eu queria fazer psicologia, e fiz psicologia. Duas vezes, e não passei, né? Não tive êxito. Na época, meus outros três irmãos já estávamos com pessoas, estudando, né? Minha irmã já tinha conhecido pedagogia. Essa minha irmã morava com uma priminha, que é uma pessoa muito importante para a minha família, que é a Ana Lúcia, que é bibliotecária lá da UEPB. Ela levou primeiro minha irmã, que seja uma pessoa, e sempre nos incentivou também a estudar. E ela fez de tudo para levar os outros, sabe? Ela ajudou de todas as formas. E eu quero aqui externar minha gratidão para ela. Ela é a Ana Lúcia. Ela é uma pessoa muito importante na nossa família. A Ana Lúcia é o esposo dela, Gilvan Nísio. E minha irmã morava com ela. Meu outro irmão fazia biblioteconomia e morava na residência universitária. E meu outro irmão estudava no Instituto Paredano e morava na residência estadual. que fica ali no centro de João Pessoa. E eu tinha que passar em algum curso para eu também ter para onde ir. E, assim, para passar para a psicologia é muito difícil, porque a concorrência era muito alta. Eu não fiz o científico, né? Eu fiz o normal, que é o pedagógico, que não prepara para vestibular, prepara para ser professora da educação infantil. Então, assim, era muito difícil eu conseguir entrar para a psicologia. Então, meu irmão, que fazia biblioteconomia na época, me aconselhou a fazer. Biblioteconomia, que tinha uma concorrência menor, se bem que, assim, eu tenho certeza que quando você faz seu curso, você vai ficar com seu curso, você vai se apaixonar pelo curso. Mas, aí eu digo, eu posso até fazer, mas eu faço para mudar de coisa. E ele dizia, olha, não tem problema, mas faça. O importante é você entrar. Depois que você entrar, que você estiver lá na universidade, aí você faz um cursinho para vestibular. Eu não sei como fazer isso na cidade de Garacim. Você faz um cursinho para vestibular e vai para uma concorrência mais preparada, né? Para um vestibular concorrer com o pessoal de psicologia de forma mais preparada. Mas, assim, eu já conheci o curso também. Além de meu irmão fazer, tinha essa minha prima, que era bibliotecária, e o irmão dela também é bibliotecário. E, assim, todos estavam muito bem profissionalmente, né? Ela é bibliotecária da UEPB e meu primo é bibliotecário aqui, bibliotecário-chefe da FIP, daqui de Patos. Então, assim, eu fiz o curso de prazo de uma pessoa no primeiro período. Eu já fui em busca de um estágio, porque eu precisava me manter na residência. Eu não queria ir para o mercado de trabalho, assim, porque, assim, eu teria que trabalhar horas por dia, e não tinha que me dedicar tanto ao curso. Então, eu optei por ganhar menos, porque no estágio a gente ganhava bem menos. Mas a gente praticar o que a gente vinha e tal, eu ia ver se realmente era aquilo que eu queria. Então, assim, como eu já morava na residência, não precisava pagar aluguel, não precisava pagar almoço, janta, né? Inclusive, quero aqui agradecer as políticas de assistência estudantil, que são muito importantes na vida das pessoas. Porque se não fosse a assistência estudantil, eu hoje não estaria aqui. E, assim, então, no primeiro período, eu já consegui um estágio, que foi no assistido da reitoria. Só que isso não era remunerado, porque para ganhar uma remuneração, era uma bolsa de 150 reais. Eu teria que ter CRM, e eu ainda não tinha, porque eu ainda não tinha passado o primeiro período do curso. Mas eu fiquei com a voluntária na intenção de, no próximo período, quando surgir em cima uma bolsa, eu estar na vez, né? Para receber essa bolsa. E o que aconteceu? Quando eu estava no segundo período, surgiu uma bolsa, e eu fui a escolhida para receber essa bolsa, né? Então, eu passei, mas... Um período, quando eu falo um período, é um período acadêmico. Entendam como um período acadêmico. No caso, eu já estava no segundo período de curso, e continuávamos no arquivo da reitoria, né? No arquivo geral da USPB. E, antes de terminar o período, né? Antes de terminar o segundo período, eu já consegui um outro estágio, que foi... Eu consegui, através de uma amiga minha, eu quero aproveitar para agradecer também a Francisca. ela era minha colega de turma, e ela já estaviava no CCN, e a diretora da biblioteca do CCN precisava de uma outra estagiaira, e pediu a ela que indicasse alguém, e ela me indicou. Eu fui lá, conversei com a bibliotecária de lá, José Oliveira, a quem eu também agradeço demais, foi uma mãe para mim. E, chegando lá, ela me deu a bolsa, né? Do que eu tenho o estágio, é seu. E foi aí que eu passei a me identificar com o curso, né? Aí, ela me colocou para ficar na sessão de periódicos da biblioteca central, onde eu andei. Lá eu trabalhei com o bibliotecário Cláudio, com a, na época, bibliotecária da central, que hoje é professora do curso, né? Do Departamento de Ciências da Informação, é a professora Edilene. Trabalhei com ela na sessão de periódicos. E lá foi onde eu me encantei, né? Pela parte técnica do curso. Eu gosto muito da parte técnica. Era o que meu irmão sempre dizia, né? Que eu tinha tudo a ver com a parte técnica do curso. E, assim, eu comecei a estar fazendo meio atendimento ao usuário. E, assim, eu me apaixonava por aquele momento de atendimento ao usuário, porque eles chegavam lá, aquele pesquisador que necessita mesmo da informação, é impressionante como ele chega. Assim, eles falam com a gente quando a gente fosse a última esperança para a pesquisa dele. E a gente vai lá e recupera aquilo que eles querem. E eles ficam com uma felicidade. E, assim, eu ficava muito mais, né? E eles ficavam maravilhados. Porque a sessão periódicos da UFD é enorme. E eles, às vezes, vinham com a referência de um artigo. E a gente ia lá em fração de segundos e recuperava esse artigo para eles. E eles, como assim? Como, né? Como você conseguiu? Eles não sabem que nos bastidores, né? Tem todo um trabalho feito, né? Pelo bibliotecário do setor, com a equipe técnica, né? Para facilitar esse momento, né? De recuperação da informação. Sim. E, assim, eu me apaixonava com aquilo. Então, assim... E, assim, estava ganhando já uma bolsa de 400 mil reais. Ou seja, eu já estava me apaixonando, né? Com a profissão, né? Eu já me apaixonava. Peraí, auxiliadora. Desculpa interromper, mas... E a... Você está falando aí, já é quarto período, é terceiro, quarto período. E a psicologia? Como foi? Você continuou tentando fazer vestibular? Não. A psicologia ou a biblioteconomia ali tomou? De vez. Olha, eu sempre tenho muita cautela com as minhas decisões. Então, eu falei, já que meu irmão disse que eu tenho tudo a ver com o curso. E, assim, está dando certo para a minha família. Está dando certo para mim. Eu não vou me precipitar. Eu vou, por enquanto, deixar as coisas ir caminhando e mais na frente, quem sabe? Porque também eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar dinheiro. Minha prima ia muito bem profissionalmente. Eu tinha gente na família, de pessoas que tinham se dado bem para a biblioteconomia. E as oportunidades aparecendo, né? De estágio, de... É. Aí eu fui deixando de lado, né? Um pouco de lado, esse sonho da psicologia. E, então, eu... Depois da sessão de periódica, minha vida foi... Foram cinco anos, 24 horas, o FPB. Lá eu morava. Eu morava na residência que fica dentro do campus. Lá eu estagiava. Lá eu estudava. Então, eu vivia intensamente ao FPB durante cinco anos, né? Aí, assim, eu tinha facilidade de conseguir estágio, porque eu estava informada de tudo. Eu estava ali na UFPB 24 horas. Eu estava toda hora, eu estava antenada, né? Aí, de lá da sessão de periódicos, eu fui. Passei seis meses lá. Aí, fui para a biblioteca do CCN, também na UFPB. Lá trabalhei com o Fernando Antônio. Diretamente com o José, né? Que é quem conseguiu esse estágio para mim. Com o Rosilene Machado. E foi uma experiência maravilhosa. Lá eu passei um ano e meio. E, assim, é... É como diz a... É como a gente costuma dizer, né? Em time que está ganhando, não se mexe. Por isso que eu, por hora, não deixei a psicologia de nada. Quando... Aí, quando foi já para o oitavo período, eu fiz uma seleção de monitoria para ser monitora da disciplina metodologia do trabalho científico, que é outra coisa que eu gosto muito, que é normalização de trabalho. Eu acho, assim, riquíssimo a normalização do trabalho. Tem gente que não gosta, mas é rico. Um trabalho bem normalizado, ele leva a uma compreensão melhor da informação. Com certeza, quando você vai ler um trabalho e tem que estar bem formatado, a compreensão do leitor, ela é bem mais rápida. E, assim, eu me desfico muito com essa questão. Aí, eu fui monitora da disciplina metodologia e trabalho científico. Isso já no oitavo período, né? Fiz uma seleção para um estágio no Tribunal de Justiça. Era cadastro reserva. Mas eu fui aprovada. Então, assim, eu estava me dando super bem na biblioteconomia, né? E, de repente, me aconselharam a fazer o curso. Para eu já ir abriquindo de experiência. Foi quando eu fiz meu primeiro concurso. Meu primeiro concurso, na verdade, que eu digo sim. Concurso bom mesmo. Porque eu já era concursada, Marcos, de certa forma. Eu fiz um concurso na minha cidade. E eu fui aprovada também. Eu deixo a parte e eu saio bem. Ai, que bom. E qual era esse concurso da tua cidade? Olha, na minha cidade, o concurso, por incrível que pareça, era para bibliotecário. Só que ele não pedia no nível superior. O edital não pedia. Certo? E eu fiz. Mesmo que eu tinha ensino médio, eu fiz o concurso. Tinha duas vasas e eu fui. Foi antes de ir para a faculdade? Foi. Você morava lá em Igarací. Aí você chegou a assumir? Chegou a trabalhar? Não, nem cheguei. Mas, na verdade, eu nem concordava fui. Em questões políticas, né? Mas eu estava de uma das vagas. Eram duas vagas. Eu fui a segunda aprovada. E se eu tivesse entrado com mandato de segurança, eu teria sido jurada. Só que eu já tinha começado na USPB. Eu estava só esperando o início das aulas. Porque tinha sido greve, as pessoas. E eu não ia deixar de fazer minha administração, né? Para assumir um emprego em prefeitura. Que eu ia ganhar um salário mínimo, né? Então, assim, eu deixei para lá. Eu fiz mais por experiência. E fui para a USPB. Aí, então, estando no oitário ferido na USPB, eu tentei um concurso do IEF. Acho que foi no final de 2011. Só por experiência mesmo. Não tive êxito, né? Aí, acho que três meses depois, eu fiz o da USPB. Por experiência também. Aí, passei. Então, de repente, eu me vi. Não tenho o curso aprovado num concurso público. Ah, quer dizer que você já passou no concurso ainda concluindo o curso, né? Ainda estava... Concluindo. Já estava terminando a graduação e já tinha passado no concurso. Já tinha passado. E, assim, Marcos, eu sempre entreguei minha vida nas mãos de Deus, sabe? E eu peço que Deus me dê. E, assim, eu falo, Senhor, eu não sei o que é melhor para mim. Quem sabe é o Senhor. Então, assim, vai me conduzindo. E, assim, para mim, essas respostas que a vida me dava em conseguir bioteconomia, eu não podia ter dúvidas, né? De que aquilo era o caminho que o Senhor estava preparando para mim. Porque a gente... É como o padre falou uma vez, a gente enxerga aqui e agora, né? O momento agora. Mas Deus enxerga lá na frente, né? E eu queria muito a piscar um dia, mas talvez não fosse bom para mim no futuro, né? E... Como é que... Continuando, eu fiz o concurso aí, só que, assim, eram cinco vagas, eu fiquei na Nuno. Eu sabia que seria chamada, eu sempre chamo mais, né? Então, assim, eu não acelerei meu curso, eu fiz normalmente, os períodos normalmente, né? Não pedia adiantar muito o curso. E, assim, estava muito feliz, né? Achava que tudo estava dando certo e que... E até estava, né? E achava que era uma etapa concluída da minha vida. Mas, de repente, né? A minha família e eu fomos pegos de surpresa com o falecimento de minha mãe. Nossa. Faltam 33 dias que eu concluí. Eu tinha que entregar meu testemunho no dia 12 de abril. E no dia 9 de março, eu faleceu. Quando isso aconteceu, eu só pensei em desistir. Porque minha mãe sempre nos incentivou a estudar. E ela estava muito feliz com o que a gente estava vivendo. E estava muito feliz com a qual usou o meu curso. E quando eu cheguei na linha de chegar, ela não estava lá comigo. E eu só pensava em desistir. E eu liguei para a minha orientadora e disse que eu estava desistindo do perigo. Ela falou, tudo bem. Eu gostaria muito que você continuasse. Mas só você sabe que você está sentindo muito tão assim. Eu estou do seu lado. Se você quiser continuar, a gente continua. Se não... Só que minha família pedia muito para eu continuar. Eu pedia, olha... Eu estava tão feliz. Dá essa alegria para ela. Mas eu não conseguia, sabe? Aí eu fui na coordenação. E me falei que uma coordenadora disse que eu estava desistindo do perigo. Porque eu não queria ficar como... Se eu tivesse reprovado e não dar nenhuma satisfação. Eu não tinha mais como trancar o perigo. Então, eu fui avisar que eu estava desistindo do perigo. E isso é um motivo. A coordenadora era a professora Jesus Flávia. E ela... Ela disse... Não aceitou eu desistir de ensinando. Você vai tentar. Eu sei que é difícil. Mas não prometa que você vai tentar. E eu falava muito pouco. E ela... Por favor, tem... Se você não conseguir... Aí... Tudo bem. Mas pelo menos você tentou. Faça isso por ela. E... E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? De fazer com a minha mãe. O mais difícil que fosse. E eu disse... Meu Deus, mas como vai ser, né? A gente já está bem cansada no final do curso. Nem não sei se essa é uma coisa que mexe com o psicológico da gente. E aí, ainda mais, eu perguntei a minha mãe. Então, assim, mais uma vez eu busquei a ajuda de Deus. Porque minha mãe sempre, sempre nos ensinuava a buscar a Deus, sabe? E eu disse... Senhor, é... Só o Senhor mesmo vai poder me ajudar. Porque o mandamento é impossível. E... Minha mãe era devota da Inácioada Conceição. Ela fazia parte do grupo da milícia. Todo sábado, ela... Com a equipe dela, rezava o ofício. E ela sempre disse que é uma oração muito poderosa. Então, eu disse... A partir de hoje, até o dia da minha defesa, eu fui usar o ofício. Acreditando que Maria Santíssima vai interceder a Deus por mim. E eu vou conseguir essa graça. E eu lembro que no ofício tem uma parte muito linda que diz assim... Que, se é de meu favor, virgem soberana, toquem vosso peito os clamores meus. E quando eu dizia essa parte, eu dizia qual era o meu clamor, né? Que era se conseguir terminar o curso. E continuava com a reza do ofício, né? Às vezes eu não conseguia nem rezar. Eu cantava, né? Eu ligava o notebook. Porque ele pode ser cantado ou rezado. E eu só chorava. Só chorava. E tem uma parte também que diz assim... Que nunca se ouviu dizer que aqueles que recorreram à vossa proteção fossem por vós desamparadas. Aí eu dizia assim... Eu acho que eu não vou ser a primeira a ser desamparada. Vai dar certo. E deu certo, né? Muita dificuldade. Foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas eu consegui. Quero aqui aproveitar e agradecer a minha orientadora, a professora Gisele, ao pessoal da banca. A professora Geisa Flávia e a professora Ediane Foscano. E deu certo, né? Foi assim... Muito difícil. Mas eu agradeço muito a Deus não ter desistido. Porque hoje eu sei que... E se eu tivesse desistido, eu estaria muito triste hoje, né? Porque eu acho que assim... Tudo que a mãe fez por nós, ela fez pensando em a gente continuar também. Mesmo a gente estando aqui, né? Então assim, eu agradeço muito a Deus ter conseguido. Então aí eu terminei o curso em abril e em outubro eu fui chamada, né? Convocada para a UFB. Foi quando eu fui para a UFB. Foi tudo, como se diz, num tempo certo. Eu ia dizer que é muito importante você dar esse depoimento, porque serve de testemunho para muitas pessoas, né? Eu acho que a história de vida de todos os bibliotecários que estão compartilhando aqui, todas são lições de superação. Em todas a gente vê que houve uma grande dificuldade, que é um grande desafio que precisou ser superado, seja em condições econômicas, sejam também perdas como a sua, né? E a gente vê que num momento como hoje, uma das grandes doenças, um dos grandes males é a depressão, né? Então essas situações difíceis como essa, a gente vê a sua emoção ao contar esse período que você viveu. E a gente vê que muitas pessoas, num momento como esse, teria tudo para cair em uma depressão, ou parar a sua vida, tomar outros, uma vida tão bem encaminhada, né? Você já estava com o concurso, aprovada em concurso, concluindo o curso e tudo. E graças a Deus que deu tudo certo, né? Você falou da questão da religiosidade que lhe fortaleceu, mas que todos que, inclusive, estejam assistindo essa entrevista, se estiver passando por um momento de dificuldade, como todos estamos nesse momento de pandemia, mas assim, inclusive nesse período, muita gente está perdendo pessoas queridas, né? Mas que seja forte, né? Quem acredita em Deus, quem crê em Deus, creia e siga, né? Porque, como você falou, lembrei também da minha história, meu pai era agricultor, mas sempre prezou para que eu e meu irmão estudassem. Nem ele, nem minha mãe estudaram, não chegaram a concluir o primário, liam, lêem muito pouco, mas davam valor aos estudos. Só que na minha realidade, na época, para o pobre, a gente é de origem bem humilde, o estudo se encerrava no segundo grau. Então, ele, olha, filho de pobre, sobre ler e escrever está muito bom, mas ele sempre incentivou a gente a concluir o segundo grau. E ele acabou não vendo. Meu pai faleceu, foi no início do ano em que eu ia concluir o ensino médio. Então, ele não me viu, terminando o segundo grau. Meu avô materno, também foi outra pessoa que também me incentivou muito nos estudos, investiu, ele também, toda a vida foi agricultor, ajudava de sua aposentadoria rural, aposentadoria de agricultor, sempre ajudou a mim, a meu irmão, e acompanhou essa minha fase da aprovação, a conclusão do ensino médio e os meus primeiros anos de faculdade, mas também não me viu concluir o curso. Então, eu vendo a sua emoção, eu sei, porque eu também vivenciei isso, a gente querer ter, no seu caso foi a sua mãe, mas assim, querer ter o meu pai, querer ter o meu avô na minha formatura, num momento importante, e não ter. Mas que esses depoimentos sirvam de força, de estímulo, que onde eles estivessem, com certeza estavam vendo e felizes, pelas nossas conquistas, pelas nossas vitórias. Auxiliador, então, você estava nos falando de quando você estava prestes a concluir o seu curso, e iria assumir o seu concurso de bibliotecária na UEPB. Já havia sido aprovada e estava aguardando a nomeação para a UEPB. Conta, então, agora para a gente um pouquinho sobre essa sua experiência, a conclusão do curso, como se deu já a conclusão do curso, e a sua experiência como bibliotecária da Universidade Estadual da Paraíba. Então, minha experiência na UEPB foi maravilhosa. Lá eu trabalhei com muitas pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosos, aprendi muito com a UEPB também. Quando eu cheguei na UEPB, eu já tive uma experiência da parte técnica, técnica, mas até então eu era estagiária, e na UEPB passei a ser a bibliotecária, né? Olha a responsabilidade. Mas, assim, foi uma experiência muito boa, e eu fui para uma biblioteca setorial, e por mais que eu me identifique, mais com a parte técnica, eu gosto muito de setorial. A gente faz tudo na setorial, é muito bom, a gente está a parte de tudo. Eu gosto muito, e eu sempre fiquei em setorial, tanto na UEPB como na UECG. Então, eu trabalhei um tempo na Biblioteca de Educação da UEPB, juntamente com a bibliotecária Luciana Medeiros, me ensinou muita coisa. E depois eu fui para a biblioteca de ensino de ciências sociais aplicadas, que era atender aos cursos de administração, comunicação, serviço social. E lá eu trabalhei com a Alice Patrícia, foi uma experiência muito boa, que também maravilhosa. E quando eu tinha, acho que, um ano e oito meses de UEPB, ou dois anos, talvez, eu fiz o concurso da UFCG. Fiz porque o concurso seria aplicado também na cidade de Campinas, de Campina Grande, né? Na cidade de Campina Grande. E eu falei, vou lá, vou fazer, vou tentar. É uma outra espera, né? É a espera federal. Nessa época, você já morava, tinha vindo morar em Campina Grande, né? Você fez... Tinha. E João Pessoa durante o curso, aí quando foi aprovada na UEPB, veio para Campina Grande. Sim, ainda passei oito meses indo para João Pessoa. Nessa época, eu já estava casada, eu me casei no último período do curso de biblioteconomia. Então, assim, eu fiquei... Meu esposo trabalhava em João Pessoa, eu passava a semana em Campina, mas a gente passou só oito meses assim. Depois a gente resolveu que a família tem que ficar junta mesmo. E ele foi para Campina, e a gente foi morar em Campina. E concluindo aí a parte do concurso, aí eu fiz esse concurso para o FCG. E eu falei, olha, já que eu já estou aqui em Campina, já estou me adaptando, eu vou fazer. Se eu for chamada para o campus de Campina, beleza, eu trocar o UEPB pela UFG, mas se for para outro lugar, não vou. Só que... E também eu fiquei com muito medo, porque eu já estava quase a ponto de chegar na estabilidade, né? Porque eu já estava há mais de dois anos na UEPB, e eu fiquei com medo. Eu disse que eu estou a um passo da estabilidade, da tão sonhada estabilidade no serviço público, né? E eu vou largar, porque uma coisa que eu sei que está dando certo para ir para outro. Não sei nem em que campus eu vou ficar. Fiquei muito indecisa, mas Deus, ele, mais uma vez, ele me deu total... Porque quando eu completei três anos e um mês, o FCG foi quando eu fui chamada. Então, eu me senti mais segura em viver essa experiência. Isso, aí eu tive mais segurança, né? E eu tive essa experiência na UFG. Eu falei, eu vou. Se der certo lá, eu vou continuar. Se não der, eu vou para o UEPB. E viemos, né? Meu esposo, ele sempre do meu lado, ele falou, se for para ir, a gente vai. E a gente veio. Estamos aqui, né? Há três anos. Bom, auxiliadora... E foi assim a passagem pela UEPB. Pesou na sua decisão Pombal ser mais próximo da cidade, da sua família, né? Onde você cresceu, Igaraci? Sim. Inclusive, como eu tinha sido a primeira colocada no concurso, eu tive a opção de escolher entre Pombal, Uitei e Sousa. E lá na reunião, eu lembro que na reunião, quando o professor Paulo Bastos, né, perguntou o campus que eu ia escolher, que eu falei Pombal, todo mundo ficou assim, né? Assustado. Porque todo mundo achava que eu ia escolher o UTEB, que é perto de Campinho, né? É... Como se diz? Na pior das hipóteses, Sousa. Porque pelo menos é maior do que Pombal. E quando eu falei Pombal, todo mundo me olhou estranho, né? Mas, assim, eu já sabia que era perto da minha cidade. Eu não conhecia Pombal. Eu tinha vindo uma vez em Pombal, numa irmã Maria. Uma irmã Maria da Igreja Católica. Da época que eu morava em Igaraci, eu sempre fiz parte das pastorais da igreja. E eu vim participar de uma irmã Maria. Uma irmã Maria que durou uma noite, né? Então, eu conhecia o Pombal de uma noite de irmã Maria. Mas aí eu vim. Aí tinha muita família. Na época, eu tinha minha filha de um ano, de cinco meses, mais ou menos. E a gente ficou numa pousada. E sem conhecer ninguém, a gente caiu peregrinando nas ruas. Olha só, eu tinha a placa de aluga, assim. Com minha filha nos braços. Até o rapaz da pousada disse, eu não sei como essa maleguinha aguentou. Porque a gente saiu de casa desde a manhã, e chegava só no final do dia, eu tô indo pra casa pra alugar. E, assim, foi uma aventura, mas a gente mergulhou de cabeça, e deu certo, né? A família unida, ela sempre disse. Com certeza. E eu ia perguntar como foi a adaptação. Hoje em dia, você pensa em ficar aí em Pombal? Porque a gente sabe que muita gente, quando é aprovada em concurso, que já morava em uma cidade maior, às vezes já chega com a intenção de sair, né? Na primeira oportunidade, regressar pra sua cidade de origem, ou buscar uma cidade mais central. Mas você, como você está adaptada aí a Pombal? Você gostou da cidade? Três anos já? De mal. Vamos. Eu amo Pombal. Amo Pombal, amo CCPA, e por hora não pretendo sair daqui, porque eu também acredito muito que o interior seja muito bom pra gente criar nossos filhos, quando ainda são pequenos, né? Quando estão maiores, não. Precisa de fazer uma faculdade. Caso um curso que muitos filhos tenham interesse, não tenham aqui em Pombal, elas vão necessitar se deslocar. Mas, assim, por enquanto, eu vou ficando por aqui, né? É muito bom, é tudo perto. Você tem mais tempo pra sua família. Porque eu vou pro trabalho, em cinco minutos eu chego lá. Eu vou deixar minha filha no colégio, em cinco minutos eu chego lá. E, assim, eu prezo muito, assim, esse tempo com as minhas filhas. Eu faço de tudo pra estar com elas. Se eu tivesse de uma pessoa, eu tenho que deixar me conversar, não sei nem quem tem, sabe? O tempo de deslocamento, eu penso que já seria um tempo que eu poderia estar com elas. Então, assim, por hora, o melhor lugar é Pombal. Pra minha família, hoje é Pombal. Então, vamos falar agora da sua atuação aí na Biblioteca Setorial de Pombal. Como foi a sua chegada aí à biblioteca? Porque em outros depoimentos, os colegas dizem que, às vezes, a biblioteca estava sem bibliotecário há muito tempo. Como foi a situação aí quando você chegou à biblioteca do CCTA? Então, quando eu cheguei, eu tive um vídeo assim, né? A expectativa era muito grande porque o parto do campus, né? Porque o campus já estava há três anos sem bibliotecária. E, assim, estava todo mundo naquela expectativa, né? E, assim, no começo foi um pouco difícil porque eu gostava muito da UEPB. E, assim, na UEPB, por mais que eu estivesse numa setorial, eu tinha uma outra bibliotecária comigo. E aqui eu não tinha. Então, eu senti um pouco isso. Eu fiquei com medo, né? Dessa experiência sozinha. Mas foi muito bom porque a equipe da biblioteca é maravilhosa. Então, logo eu me familiarizei com o serviço. Logo, a gente deu andamento às coisas. E, assim, as coisas foram se ajustando, né? Na biblioteca, conforme foi sendo possível, né? E, assim, os bibliotecários que passaram por aqui, a sua sétima, viu? Fizeram um trabalho excelente. A sétima bibliotecária é o campus novo, né? Que tem, você falou, 2006, é? 2006 que foi? 14 anos. É. Sete bibliotecários já passaram. Só a sétima. Mas, assim, eles fizeram um trabalho muito bom e ajudam a botar a comunidade aos trabalhos. E hoje, a nossa biblioteca não é tão grande, mas a gente tem aproximadamente 2 mil títulos, aproximadamente, de livros, né? 10 mil exemplares. Já estão todos no sistema de automação. Eu já encontrei os livros todos no sistema de automação, quando eu cheguei. E eu parti mais para, assim, me familiarizar com as atividades. Eu também tive um tempo afastada, porque depois que eu cheguei em Pombal, eu engravidei, minha filha, passei seis meses afastada, né? De licença materna. Mas, assim, a equipe é muito boa, né? A assistente administrativa da biblioteca, Joelma Goldmann, ela faz muito pela biblioteca, ela é uma grande parceira. Hoje eu já não me sinto só, né? Já não tenho aquele medo que eu tive quando eu vim para a casa. Porque, assim, a minha parceria com Joelma é muito grande. Tudo que a gente vai fazer na biblioteca, a gente conversa, a gente decide junto, sabe? E hoje a gente está aí, com esse acerto que está todo no sistema. Recentemente, antes da pandemia, a gente estava colocando os trabalhos na BDT, na verdade, continuando, né? Mas, assim, com as demandas que vão surgindo, porque tudo que precisava ir para a BDT2, a gente já colocou. Tudo que estava autorizado, né? A ser divulgado, a gente já disponibilizou na BDTD. A gente digitalizou, entre os meses de janeiro e fevereiro, agora, eu acho que de 300 a 400 monografias impressas. Nós mesmos fizemos isso, né? Porque quem está fazendo mais o campo disso também, né? Só que eu vivia pedindo impressora ao diretor para a biblioteca e, com providência divina, ele mandou uma impressora multifuncional para a biblioteca no início do ano, justamente quando a gente estava pensando em digitalizar esses trabalhos. Então, quando eu vi a multifuncional, eu já liguei para a Johnny, direitou a Johnny, a impressora de vocês é dessa? Aí, ele disse, olha, a máquina é igual, mas é outra marca, então, se a sua faz, a minha vai fazer também, né? Me diga aí como é o procedimento. E a gente começou a tentar digitalizar, e ele explicava para o telefone, e eu também chamei o rapaz da informática do campus, e a gente foi testando, né? E Johnny disse, olha, mas vocês vão precisar de uma guilhotina para abrir o TCC, né? E tirar as folhas para digitalizar. Eu falei, eu consigo. E já, assim, no almoxarifado, né? Já falei com o pessoal do patrimônio, eles já entraram no tênico, e assim a gente foi, e já digitalizamos tudo, e já colocamos tudo. Hoje, a BDTD tem aí aproximadamente 800 trabalhos do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, né? Que é a produção acadêmica do nosso centro, que já está toda aí na BDTD. E, assim, hoje a gente alimenta conforme vai surgindo as entregas, né? Porque, mesmo estando em casa, tem pessoas que estão concluindo, né? Que estão defendendo seus trabalhos e notando, né? Por dia de conferência, videoconferência. Então, essas pessoas entram em contato com a biblioteca pelo e-mail, depositam o seu trabalho pelo e-mail, e a gente, se tiver o termo de autorização, a gente já disponibiliza na BDTD. Muito bom. E, quando você está falando aqui, eu estou mostrando imagens da BDTD, né? Que é, para quem não conhece, né? Quem está ouvindo pela primeira vez essa sigla, né? BDTD. A BDTD é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG. Mas que, em breve, vai mudar de nome, porque, além de tese e dissertações, já estamos com muitas monografias, né? Com trabalho de conclusão de curso, de graduação, inseridos, né? Então, aqui na BDTD, vocês encontram a produção acadêmica da UFCG. E, nessa tela que eu estou mostrando aqui, aqui está a página inicial, mas se vocês vierem aqui para os campos e forem no campo do CCTA, vocês vão ver que já estão publicados, na BDTD já estão disponíveis mais de 30 trabalhos do período de 2008-2009 e quase 800 trabalhos de 2010 a 2020. Então, já tem bastante material que são, como a auxiliadora falou, tem tantos trabalhos que já foram entregues em formato digital, né? Quanto trabalhos que foram digitalizados, né? Tem esse trabalho que ela estava explicando, que é de pegar o TCC, a tese da dissertação física, e fazer a digitalização para ter esses trabalhos disponíveis também na BDTD. Não é isso, auxiliadora? Isso, exatamente. Pode continuar, desculpa eu ter te interrompido, só que queria, assim, explicar ao pessoal, né? Quem não sabe o que é BDTD, apresentar essa ferramenta, né? Certo, então. E quando a gente voltar a trabalhar, eu vou me dedicar a parte dos periódicos, porque os periódicos impressos, né? Eu pretendo colocar no sistema de automação para dar mais visibilidade, né? Porque o periódico está lá, as pessoas nem sabem da existência do periódico, né? Eu pretendo fazer esse serviço dos periódicos na volta, quando a gente for estar. Para a gente terminar de deixar a biblioteca cortei, né? Muito bom. Aproveitar que você falou em periódicos e mostrar aqui também o site do periódicos, o portal periódicos da Capes, né? Que é outro acervo, também riquíssimo, que também pode ser consultado, já podia ser consultado em todo o período, né? Mas, principalmente agora, no período da pandemia, é outra fonte riquíssima de informação digital que pode ser consultada. A gente, daqui a pouquinho, vai falar sobre a biblioteca virtual, que está disponível para os usuários da UFCG, mas tanto a BDTD quanto o portal periódicos da Capes podem ser acessados por qualquer pessoa, né? O periódicos da Capes tem alguns artigos que você precisa estar logado em uma instituição, através do acesso CAF, né? Tem que ter um login, tem que estar acessando dentro de uma instituição, mas também tem muitos artigos que podem ser acessados de qualquer lugar. Então, a gente já deu a dica da BDTD, né? A Biblioteca Digital Tese e Dissertações da UFCG. Agora, estamos também dando outra indicação, onde você pode fazer sua pesquisa, que é o portal periódicos da Capes. Auxiliadora, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a sua equipe, sobre o pessoal que trabalha com você, os serviços que desempenham aí na biblioteca do CCTA. Certo. Minha equipe, ela é composta por quatro recepcionistas, um auxiliar de limpeza e um assistente administrativo. Um dos recepcionistas fica no guarda-volume, e os outros três ficam no balcão de atendimento, né? A biblioteca, ela funciona de sete da manhã às oito da noite. E a gente vai se revezando nas atividades, porque a equipe é pequena, então é setorial, né? Todo mundo tem que fazer tudo. Então, a gente vai pintar no empréstimo, a única, assim, a BDCD, quando tem um tempinho, sabe? E, assim, a gente vai se revezando. Quando a pessoa do guarda-volumes sai no horário de almoço, sai uma pessoa do balcão de empréstimo e fica lá. E, assim, a equipe faz de tudo um pouco, porque a equipe é pequena, hein? E, graças a Deus, assim, nós somos muito bonitos. Aí a gente vai se organizando dessa forma. Graças a Deus, eu sempre tive sorte com a equipe da biblioteca. Hoje é uma equipe nova, porque a equipe que tinha quando eu cheguei não está mais. Mas tanto a antiga como a de hoje é muito boa. São equipes maravilhosas. Que bom. Auxiliadora, e dentro desse período que você está na biblioteca do CCTA, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Foi a chegada ou teve outro momento que foi desafiador na tua atuação aí na biblioteca do Centro de Pombal? O maior desafio para mim aqui em Pombal foi a famosa visita do MEC. Eu vim viver essa experiência aqui em Pombal, né? Apesar de ter passado com isso todo em biblioteca, na UFPB, de ter ido para... na UFPB, depois de ter ido para a UFPB, mas, assim, a experiência da visita do MEC foi aqui em Pombal, né? Mas, assim, foi bem tranquilo. A preparação, eu confesso que eu me preocupei, né? A gente se preocupa porque a gente ia arrumar a casa. Sim. Mas, assim, eu sempre pedi ajuda a todo mundo. Eu queria até aproveitar o oportunidade para agradecer a Denise, que me ajudou muito, a Johnny, que me explicava como seriam as coisas. E eu ficava lá na sala do diretor, o professor, eu quero cadeira, eu quero cadeira, o professor, olha o ar condicionado, o professor, lâmpada, o professor, o professor, olha o MEC, o MEC está chegando. E eu me desesperei um pouco, mas, assim, a direção fez o que pôde, o que lá do biblioteca, e foi super tranquila a visita do MEC. Depois que passou, eu disse, nossa, como foi tranquilo. A gente organizou tudo direitinho, a gente estava toda empenhada e foi muito bom. Que bom, que bom que deu certo, foi tranquilo, né? Tem atenção, né, do momento, para organizar tudo, né, a expectativa. e o curso foi aprovado? Foi, com nota máxima. Olha aí, está vendo? Que bom. Auxiliadora, em um momento feliz, assim, marcante, um momento de alegria, que você tem algum momento para destacar, que você tenha vivenciado aí na biblioteca? Sim, o que eu posso destacar, assim, de momento marcante, não é o único momento, é o momento que acontece, e do outro, que é quando um usuário da biblioteca, seja aluno, ou servidor, vai deixar a instituição, que nos procura para agradecer, pelo serviço da biblioteca, né? E, assim, esse momento é muito marcante, porque, assim, é um reconhecimento do nosso trabalho, e é um reconhecimento da importância da biblioteca na caminhada daquela pessoa. Então, esses momentos são muito marcantes, a gente sempre se emociona muito, e, para mim, é o que mais marca. No exercício da nossa produção, não tem como não ser marcante no momento desse. É, com certeza, muito marcante mesmo, esse momento que o aluno está saindo, né? E vem expressar a sua gratidão pelo nosso trabalho. Muito bom. Auxiliadora, eu queria que você falasse agora para a gente como é que está sendo a prestação dos serviços aos usuários durante a pandemia. O que é que está funcionando na biblioteca e como os usuários podem acessar esses serviços? Então, durante esse período de isolamento social, a biblioteca encontra-se fisicamente fechada, né? Mas serviços essenciais, como a emissão do nada consta e a elaboração da ficha catalográfica e a entrega dos trabalhos de conclusão de curso, continuam. Esse trabalho é feito o aluno que vem em contato com a gente através do nosso e-mail. Eu acho que você vai colocar aí na tela, né? O nosso e-mail. É esse aqui? Ele pode solicitar esse serviço via e-mail, né? E, se for nada consta, a gente reconhece a situação do aluno e envia também por e-mail nada consta, se for trabalho de depósito de trabalho, a gente confere o trabalho, depois emite um nada consta e a certidão de recebimento do trabalho. E, assim, também podem, por esse e-mail também, se o aluno tiver alguma dúvida, se for necessitando de algum esclarecimento, ele pode, sim, entrar em contato conosco através desse e-mail e tirar dúvidas sobre acesso à biblioteca virtual. Eu tenho recebido muitos e-mails, né? Os alunos perguntando como está sendo o procedimento de entrega de trabalho, como que faz para acessar a biblioteca virtual. Então, todos os esclarecimentos, a gente fornece por e-mail, né? A gente vê o e-mail diariamente e vai fazendo o procedimento que vai sendo possível, né? Muito bom. Mas, assim, fiquem à vontade para procurar os nossos serviços. A gente está aqui à disposição. A gente atende a todos com muita satisfação. Eu falo isso porque, às vezes, as pessoas ficam constrangidas porque acham que a gente está em casa e dizem olha, me desculpe, eu estou entrando em contato. Eu falo, minha gente, não é para pedir desculpa, não. Eu estou aqui para servir mesmo. Estou trabalhando de casa. Fique à vontade para perguntar o que quiser. Né? A gente está aqui para servir mesmo a vocês. Aí, independente do horário, se eu tiver um tempinho, eu vou lá e respondo, sabe? É à noite, é de madrugada, né? Então, tá bom. Tá certo. A gente faz o possível para atender os nossos funcionários. Isso mesmo. E o trabalho continua, né? A gente não está de férias, a gente não está em casa sem fazer nada, né? A gente está trabalhando, prestando os serviços que são solicitados. Acredito que o único serviço que a biblioteca não está podendo prestar é o empréstimo físico do livro, porque o atendimento presencial não está acontecendo e o livro, por ser papel, é um vetor de contaminação. Mas, até para a questão do empréstimo de livros, a gente tem uma alternativa que é a biblioteca virtual, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, se você está precisando de qualquer outro serviço que a auxiliadora nos falou, declaração de nada consta, emissão de ficha catalográfica, entregar sua tese, sua dissertação, fazer o depósito da tese na biblioteca, todos esses serviços estão sendo atendidos e qualquer dúvida que você tiver, se você for da biblioteca, usuário da biblioteca do CCTA, é nesse e-mail. E se você for usuário de outra biblioteca, você pode acessar nosso portal, que é biblioteca.ufcg.edu.br, né? É o portal Sistemoteca, onde vocês encontrarão notícias sobre a biblioteca, as notícias mais atualizadas, dicas de acesso à biblioteca virtual e também as informações de contato. Você pode vir aqui na aba Contatos e vai encontrar o e-mail e o telefone de cada biblioteca, sendo que nesse período é preferencial que se utilize o e-mail, né? Mas você vai encontrar aqui o contato da sua biblioteca e as informações mais atualizadas. E além do portal Sistemoteca, a gente tem também como canal de contato o nosso Instagram, que é o arroba biblioteca.ufcg. No nosso Instagram também vocês irão encontrar as informações mais atualizadas, né? Inclusive, novidades, às vezes, já aconteceu diversas vezes durante esse período de isolamento de serem disponibilizados cursos e nós informamos através do Instagram, né? Então, vocês fiquem atentos, nos sigam no Instagram, nos sigam também no Facebook da biblioteca, se inscrevam no nosso canal, aqui no nosso canal do YouTube, que sempre a gente está com as informações mais atualizadas, né? Para vocês ir atendendo, né? prestando esse atendimento remoto, mesmo nesse período de pandemia. Auxiliador, eu queria que você falasse, já que a gente tocou nesse assunto, né? Que é outro suporte essencial que a gente está tendo nesse momento. Já seria uma ferramenta muito boa em qualquer período, mas chegou justamente nesse momento que a gente mais precisa, que é a biblioteca virtual. Fala um pouquinho para a gente sobre a biblioteca virtual. Então, a biblioteca é uma é uma ferramenta riquíssima, né? Que a UFCG adquiriu agora, né? Durante 24 meses, né? É um contrato que tem vigência de 24 meses com a biblioteca virtual Pearson. É uma biblioteca que tem 15 anos de mercado, mais de 25 editoras parceiras. Ela tem um acervo de nove multítulos, abrange todas as áreas, né? E deixa um momento bem necessário, né? Porque é o momento em que a gente está com o nosso acervo físico fechado. E, como o Marcos bem falou, os outros serviços da biblioteca a gente está tendo que não oferecer, mas o serviço do empréstimo de livro físico a gente teve que pagar. Mas, assim, continuam o acesso aos periódicos, do portal da CAPES, né? A BDTD, que tudo é, o acesso é de casa. E a gente só estava sem o acesso ao livro, né? Mas, aí, com a biblioteca virtual, né? E se essa demanda vai poder ser atendida, né? Inclusive, tem até professores já entrando em contato comigo, porque já está preparando as aulas para o próximo período, né? As aulas que vão acontecer à distância e eles vão indicar os livros que estão na biblioteca virtual, né? Uma vez que provavelmente o acervo físico ainda não estará disponível. Então, eles vão indicar os livros da biblioteca virtual, já que um professor me procurando e querendo saber sobre o acesso, está preparando já as suas aulas e quer acessar a biblioteca para poder ver a bibliografia que vai usar na disciplina. Pois é, isso é muito interessante, porque a gente sabe que boa parte dos livros que estão na biblioteca virtual coincide com o acervo físico que a gente tem, mas não são todos. Então, vai que de repente um livro de anatomia, por exemplo, que é utilizado determinado livro do acervo físico, não conste na biblioteca virtual. Só que lá terá diversas outras opções, né? Então, como você falou, os professores podem estar adaptando a bibliografia para utilizar um livro que esteja presente na biblioteca virtual, caso seja diferente, e poder fazer esse ensino à distância e os alunos poderem ter acesso aos livros na biblioteca virtual, os livros que estarão disponíveis para eles. Auxiliadora, vamos então, já que a gente está falando em biblioteca virtual, passar para a dica de leitura, né? A gente pede a todos os entrevistados aqui do perfil bibliotecário, o FCG, para deixar uma indicação de uma obra presente na biblioteca virtual, para que a gente possa conhecer, ler, fazer a leitura, desfrutar de um livro disponível na biblioteca virtual. E qual é a dica de leitura que você traz para a gente? Sim, então, como eu sou mãe e eu prezo muito pela educação das minhas filhas, eu prezo muito pela presença dos pais no dia a dia dos filhos. Eu vou indicar um livro que é Criando Filhos em Tempos Difíceis. É um livro da autora Elisabeth Monteiro, ela é psicóloga, pedagoga, psicopedagoga e colunista da revista Pais e Filhos. E ela escreve vários livros nessa temática, né? De educação dos filhos. E nesse livro, ela aborda os benefícios de brincar, dos benefícios que a brincadeira traz para o desenvolvimento da criança, inclusive, ela cita as brincadeiras de acordo com a faixa etária das crianças. Então, assim, é um livro muito importante, até, assim, no momento em que estamos vivendo, é um livro que muitos pais passaram a conviver mais com o filho dentro de casa, né? Então, assim, é uma oportunidade dele se aprofundar nas habilidades de interação de pai e filho, né? Então, a minha educação é essa. Eu faço tudo com minhas filhas, eu vivo por elas e para elas e eu estou sempre antenada nessas coisas que vão fazer bem para minhas filhas, sabe? Para a educação das minhas filhas, para o desenvolvimento das minhas filhas. Então, minha indicação é essa. Muito bom. Muito boa a indicação auxiliadora e até mesmo quem tem sobrinho, né? Quem ainda não tem filho, mas quem tem sobrinho, tem neto, aproveitar e deixar já aí a deixa, deixar a indicação também para meus amigos, os colegas Israel, Mário Vitor, quem já tem neto, tem neto chegando, o sobrinho, né? Horácio, pessoal, meus amigos da Biblioteca Central, né? Fica a indicação desse livro, como a auxiliadora falou, que inclusive com indicações de brincadeiras, né? É uma leitura muito boa para se fazer e pôr em prática também. com os filhos, com os netos, muito boa sua indicação. Obrigado, auxiliadora. Vamos passar, então, a gente está chegando no final da entrevista, né? Foi muito agradável estar aqui contigo, auxiliadora. Mas antes de encerrar, a gente vai pedir para que você nos traga uma indicação também de uma campanha, de uma causa que merece nossa atenção e que você nos indique para que a gente conheça ou abrace, né? Que a gente também tome parte em uma campanha. Qual é a campanha que você traz para a gente? Então, eu vou reforçar, né? A campanha da doação de sangue, porque a doação de sangue, ela é muito importante, porque sangue é vida, sangue, a doação de sangue salva vidas, né? Então, quem puder doar sangue, procure o hemocentro mais próximo de sua residência e faça essa doação, porque tem muita gente que está precisando disso. Então, vamos doar vidas, né? Porque doar sangue é doar vidas. Isso mesmo, isso mesmo. Boa indicação. Auxiliadora, muito boa essa dica, reforçando, né? Que como Kylvia, se eu não me engano, já trouxe essa dica, Josivan também mencionaram. Josivan. Eles estão tendo lá para quem recebe a doação, né? Quem faz os profissionais que atuam para quando você vai doar sangue, estão tomando todas as medidas de segurança para evitar os riscos de contaminação, né? Muita gente deixou de doar sangue nesse período com medo do contágio, do coronavírus, né? Mas saber que justamente por causa dessa atitude de diminuição na doação, os bancos de sangue estão com níveis baixos, né? E muita gente que está precisando de sangue, não tem. Então, quem já doa, quem já fazia a doação antes da pandemia, a gente incentiva a procurar os hemocentros e continuar doando, né? E quem nunca doou como eu, eu já vi essa campanha várias vezes agora, então, tem agora que me ligar nisso aí e procurar fazer a minha parte também, né? A gente está dando a dica e também tem que seguir. Então, vou procurar também fazer a minha doação. muito obrigado pela invitação auxiliadora por reforçar essa campanha. Pessoal, antes da gente encerrar a entrevista, na entrevista passada, que foi com o Gesiel, foi com o diretor do Sistemoteca, na última terça-feira, a gente quis fazer um momento especial para todos vocês, uma homenagem na qual eu cantei uma música em homenagem aos amigos e a todos que estavam assistindo a nossa entrevista, mas a gente teve alguns probleminhas técnicos na transmissão e eu vi que o meu vídeo ficou todo entrecortado, com falhas. Então, por causa disso, eu resolvi gravar um vídeo dessa minha música, a gente cantou a canção Tocando em Frente do Almir Sater, em homenagem a todos que acompanham essa série de entrevistas e eu fiz uma gravação desse vídeo e estou disponibilizando no meu canal do YouTube, no canal Marcos Lima CH. Então, eu convido a vocês que acompanharam o vídeo da entrevista de Gesiel na última terça-feira e que, infelizmente, a gente não pôde oferecer com a qualidade que gostaria essa parte da música, a visitar o meu canal e ver essa minha música. Eu não sei se já estará pronto a tempo quando essa entrevista for ao ar, se esse material já vai estar no meu canal. mas se ainda não estiver vocês se inscrevam aqui, estou mostrando aqui uma uma vista, uma visão aqui do meu canal Marcos Lima CH. Mas se vocês forem agora e esse vídeo ainda não estiver, mas vocês se inscrevam no canal que logo logo ele aparece, já está gravado, estou fazendo edição e fica aí como meu presente para vocês. Fica aí como minha indicação para vocês também para que acompanhem esse vídeo lá no meu canal. Auxiliadora, foi um prazer enorme conversar com você, conhecer a sua história, mais uma história de vida de um bibliotecário aqui da nossa querida UFCG. e eu queria que você fizesse agora as suas considerações finais. Então, eu quero primeiramente agradecer a Deus, assim eu não canso de agradecer por tudo que ele sempre fez por mim, por toda a minha família. Ele sempre caminhou comigo e com a minha família, então muito obrigada, meu Deus, por tudo. E quero agradecer a todos que acompanharam nessa nossa conversa e a todos que se cuidem, a gente está vivendo um momento em que a gente precisa se cuidar, a gente precisa cuidar daqueles que amamos, então quem puder ficar em casa, fique, sem precisar sair, fios e máscaras, vamos se cuidar, vamos cuidar daqueles que a gente ama, fiquem todos com Deus e muito obrigada, muito obrigada a todos, boa noite. Isso aí, muito obrigado mais uma vez, auxiliadora, pela sua participação, obrigado a todos vocês que acompanharam essa entrevista, meu boa noite a vocês, quem ainda não é inscrito aqui no canal Sistemoteca UFCG, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações sempre que a gente tiver vídeo novo, essa série de entrevistas vai continuar, ainda temos mais alguns bibliotecários para entrevistar, para conhecer suas histórias, próxima terça-feira a gente está de volta às 7 horas da noite aqui no canal, a próxima entrevista será ao vivo com o bibliotecário Jônatas, então vocês fiquem aí ligadinhos para acompanhar mais uma história, terça-feira a gente está de volta, enquanto isso vão assistindo as entrevistas anteriores e os vídeos também que publicamos que produzimos antes dessa série perfil bibliotecário UFCG, aqui no canal vai ter diversas indicações de vídeos que a gente já produziu aqui para o canal, então fica a nossa dica, assistam os vídeos anteriores, se inscrevam no canal e continuem nos acompanhando. Boa tarde agora, né auxiliadora para você, a gente iniciou na manhã, está aqui terminando a tarde, muito obrigado pela entrevista, boa noite a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.